O Projeto Express surgiu da minha insatisfação com o modelo tradicional dos escritórios de arquitetura. Eu sempre estive no escritório do meu pai, eu já tive um escritório pronto a hora que eu saí da faculdade, meu pai engenheiro civil, então eu tive o escritório lá, tinha cliente, já uma cartela de clientes, e eu vivia aquele dia a dia do escritório, né, vendo como aquilo funcionava, né, desde o início de você enviar uma proposta para um cliente, de você ter que sentar numa mesa para apresentar o projeto, aquele tempo que demandava, né, todo esse processo, e também eu vi os escritórios da minha cidade, né, esses escritórios bem tradicionais, e eu não estava feliz com aquilo, eu falava, cara, eu quero ter um propósito maior, não quero fazer isso a vida inteira, e olha só, já tinha um escritório pronto, né, e eu falei, não, eu quero um propósito maior, eu quero alcançar mais pessoas, eu acho que a arquitetura deve ser mais democrática, mais acessível, e eu falei, eu vou pensar em alguma coisa diferente. E aí, eu, na época, eu lia muitos blogs, eu já tive um blog também, sempre tive, o pessoal fala aqui, empreendedor, essa é uma frase da Camila Vidal, empreendedor tem fogo no rabo, né, ela já estava aqui, e tem mesmo, porque a gente nunca está satisfeito 100%, né, todos os dias você está pensando em alguma coisa diferente, até hoje, com o meu negócio já estruturado, eu falo, cara, o que eu posso fazer, o que dá para melhorar, então a gente nunca está satisfeito, eu acho que é isso que faz um empreendedor, né. Então, eu fiquei, eu queria um propósito maior para a arquitetura, e na época eu lia muitos blogs de moda, e um dos blogs lá no meio também de arquitetura, foi um período que a gente estava sem trabalho no escritório do meu pai, acho que 2016, 2017, teve uma crise grande na área da construção civil, e eu falei, ah, eu vou, eu vou, eu estava pesquisando uns blogs, e eu li um blog de um arquiteto que cobrava 300 reais, ele ia na casa da pessoa, resolvi o problema do espaço da pessoa, por 300 reais, e aí eu falei, cara, achei genial isso, eu falei, vou fazer alguma coisa parecida, só que eu falei assim, não, eu vou fazer um projeto completo, por 300 reais, e vou entregar em 5 dias úteis para a pessoa, vou fazer online, vou entregar para a pessoa, louca, né. Hoje o Projeto Express não custa mais 300 reais, né, fomos adaptando algumas coisas, então eu comecei a ir atrás dessa ideia, né, desenvolver o modelo de negócio. E já está mais de 5 anos no mercado, né, Babi? Mais de 5 anos. Esse projeto que é incrível, que eu acho sempre que boas ideias, vem quando você vê que falta alguma coisa de demanda, e consegue colocar em prática isso. Exato, e foi assim, foi difícil, porque eu falei, e agora, o que eu faço? Olha, eu já estava 5 anos formada já, quando eu pensei na ideia do Projeto Express. E eu já tinha experiência com obra, já fazia residência, já fiz bastante residência, casa, galpões industriais, já tinha experiência com obra. E mesmo assim, o que eu fazia? Oferecia para os meus amigos e para os clientes do meu pai, de graça, esse projeto, para quê? Para eu poder validar o negócio. Falei, eu quero ver se isso vai dar certo, então vamos ver, para validar, eu oferecia para as pessoas, né. E aí, eu falei, mas peraí, então estava muito cru ainda. Falei, agora, eu vou vender online? Eu falei, minha ideia era vender o projeto online. E o online, 5 anos atrás... Não era como é hoje. Exatamente. E aí, eu falei, agora, eu vou vender por onde? Qual o meio, né? Vai ser e-mail? Facebook, Instagram... O Instagram nem bombava na época, 5 anos atrás. O Instagram nem bombava. Então, eu falei, eu vou... Eu vou atrás, eu vou me especializar, né. Eu vou estudar um pouco de empreendedorismo. Fui estudar táticas de venda. Li muito sobre empreendedorismo. Fiz mentorias. Mentoria é muito importante. Então, assim, coisa que eu não aprendi na faculdade. Entendeu? Eu tive que ir atrás disso, coisas que eu não aprendi na faculdade. E fui atrás pra poder conseguir ficar mais amparada pra estruturar um negócio, né. E aí, eu comecei. Fiz um site. Primeira coisa. Falei, ah, então vou fazer um site, já que eu quero vender online. Mas a Babi já tinha um espírito empreendedor desde sempre, né. Porque você contando aqui, dá pra ver claramente que seu espírito empreendedor já gritava. A insatisfação, né. Querer melhorar sempre, trazer novidade, trazer inovação. Isso é incrível. Trazer preço, entrar pro mercado. Isso são super… Competibilidade tudo. Exato. Exato. Porque assim, eu falei da insatisfação com os escritórios de arquitetura tradicionais. Eu não tô falando que o tradicional é ruim. Pelo contrário. O tradicional é bom pra muitas pessoas. Exato. É a demanda. É a demanda. Até porque acho que quando você… Eu saí, né. Sou de cidade pequena. Eu acho que tem mercado pra todo mundo. Eu acho que quando você vê que, às vezes, poxa, um projeto de arquitetura não é qualquer pessoa que pode ter, né. Eu acho que influencia muita coisa. Quando você pensa que você lança um projeto que qualquer pessoa pode acessar, isso se torna muito legal, entendeu. Eu acho super legal. Acho que boas ideias surgem exatamente de demanda, então. É, exato. E veio dessa insatisfação mesmo de… E na época, eu lembro… Eu falei, vou fazer o site, né. Tava na história do site. Fiz o site e já fiz uma conta no Instagram. E aí postei a primeira fotinho lá, escrito, né. Ah, faço o projeto por 300 reais e entrego em cinco dias úteis. Na hora já vieram os haters, né. Já veio uma arquiteta e falou, vou te denunciar pro CAL. O que é o CAL? O CAL é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo que regulamenta as coisas, tudo. E também, na minha cidade, os arquitetos, os colegas arquitetos também falavam mal de mim. Imagina, cidade pequena, né. Falava, a Bárbara tá prostituindo o mercado. Ela tá complicando a vida da gente. Como que ela tá fazendo isso? E na verdade, eles nem sabiam o que eu fazia. Eu tô aqui leiga perguntando, é uma curiosidade. Tem um teto… Tem um teto de arquiteto, mas assim, é um teto que não é uma coisa que todo mundo segue. Por exemplo, tem um teto pra todas as profissões, né, de valores. Mas você pode criar o seu valor e você pode colocar o que você entrega por esse valor. Você não precisa ficar fixo numa coisa, né. E foi isso que eu meio que quebrei ali, né. Um padrão. Quebrei meio que um padrão. E a história do tipo, ah, do escritório tradicional, de você ter a reuniãozinha com o arquiteto, de ter todas aquelas etapas. Eu mudei completamente isso. Então, o pessoal falava mal de mim. Mas hoje, projeto online já se espalhou, assim, de uma forma no mercado. Já é algo muito comum, né. A gente vê bastante arquiteto que já faz projeto online. Então, virou algo comum. Então, daí o pessoal parou de falar, né. E aí, ah, tem uma história legal. Que veio a pandemia, né. E com a pandemia, eu já estava há três anos nesse mercado, fazendo projeto online. Há três anos. Já estava estruturada online. Eu já estava 100% online há três anos. Então, foi uma vantagem. Foi na pandemia que tudo bombou. Você não precisou se adaptar, né. Exato. Foi na pandemia que, assim, claro, a pandemia foi ruim pra muita gente, pelo amor de Deus, né. Foi complicado pra muitos negócios, pra muitas pessoas. Mas, como eu já estava estruturada online, com tudo rodando, bonitinho, eu consegui ter uma vantagem aí, né. Porque, imagina quanto arquiteto estava no comum ainda e não conseguiu migrar. Né. E eu já estava bem estruturada. E eu acabei... E foi legal, porque eu tive uma vantagem. Porque eu já tive uma visão disso. É... Mesmo online não tendo uma pandemia no mundo, né. Quando você imaginar que a gente ia fechar tudo, que eu... Né. Então, eu já tive essa visão antes, né. De falar assim, não, vamos... Vou trabalhar online, assim que eu quero fazer. E apostar naquilo, né. Apostei naquilo. Legal. E hoje, você faz quantos projetos ao mesmo tempo? É... Bom... É... Hoje, o Projeto Express, eu estou com uma equipe de cinco pessoas. A gente faz, em média, aí, de uns dois, três projetos por dia. E hoje, o Projeto Express é entregue em sete dias úteis e custa R$ 499,90. Eu entrego um material super completo. É um material em PDF com as imagens 3D do ambiente. Tudo especificadinho, tudo bonitinho. A pessoa vai conseguir fazer o projeto aonde ela estiver, né. Então, eu atendo o Brasil inteiro. Não tenho, né, Brasil inteiro e o mundo inteiro também. Vamos falar um pouquinho de negócio, Babi. Quando você começou a fazer esse negócio, que você falou que fez mentoria, fez tudo. Até acho que foi muito legal, né. Que você foi atrás pra aprender. Você, por sair dessa, né, ter o seu pai, seu irmão, que era parte de engenharia. Você tinha noção dos processos quando você começou? Nenhum, nenhum. E assim, Sheila, a gente não aprende isso na faculdade, né. Você não aprende empreendedorismo. Hoje tá muito na moda empreendedorismo, né. Você vê em todo lugar. Tem muito arquiteto que vende curso no Instagram hoje. De como ter um escritório de sucesso, tudo. E eu acho, isso é uma coisa que eu não tinha. E eu fui atrás. E fui atrás. Inclusive, eu sou bem cara de pau. Eu fui atrás do... Eu mandei mensagem pro Diego Simon. Foi um... Ele é um dos fundadores da maior plataforma digital online do Brasil. Que é o Viva Decora. E eu fui atrás dele no Facebook. Mandei mensagem pra ele. Contei da minha ideia quando eu tava começando. Né, falei do meu modelo de negócio. Ele super me apoiou. Me chamou pra ir no escritório do Viva Decora. Aqui em São Paulo. Pra conhecer todo o espaço. Então, ele... Eu falo que ele foi um mentor pra mim. Porque ele me deu várias dicas. Do que tava acontecendo nesse mercado online. Que era muito recente na época, né. Cinco anos atrás.